E agora encontra-se deitado eternamente Enquanto o chão que se fez berço já não é mais verde Um esplêndido gigante no concreto quente Tombado adormecido já não ranja os dentes Outrora colosso, hoje decadente Derrota com gosto amargo e entorpecente Sem vida, sem rosto, se foi penitente Sua fé se foi com desgosto, essa é a lei vigente Não mais verás que os filhos teus ainda passam fome Fugir da luta, quem dera, carregam seu sobrenome Esse é o fruto da guerra, morrer pobre com fome Dez vezes mais fome, dez vezes mais pra sua prole Que te vendeu a quem te adora a própria morte Sobreviver aqui talvez não seja sorte Sangrar nas mãos de quem te quebra Aos braços fortes 111 tiros, 111 golpes Por todos os filhos seus que sangram nesse solo Execução a mão armada, idolatrada Essa é por todos os filhos seus que sangram nesse solo Onde toda voz Que foi calada Consente Enfim Agora encontra-se deitado eternamente Enquanto o chão que se fez berço já não é mais verde O esplêndido gigante no concreto quente Tombado, adormecido, já não range os dentes Louvora conosco, longe do decadente Derrota com o rosto, amargo torpecente Sem vida, sem rosto, se foi permitente Só feste-fio com desgosto, esta é vigente Mas Heurásquez, filhos deus, ainda passam fome Fugiu da luta, venda, carregam seu sobrenome Esse é o fruto da guerra, morrer pobre com fome Dez vezes mais fome, dez vezes mais pra sua prole Por todos os filhos seus que sangram nesse solo Execução, a mão armada e dor atrada Vou, vou Por todos os filhos seus que sangram nesse solo Execução, a mão armada e dor atrada Vou Onde toda voz Toda voz Toda voz Que foi calada com o cente Enfim Toda voz Toda voz Toda voz Que foi calada com o cente Enfim E te venderam quem te adora a própria morte Sobreviveram que talvez não seja sorte Anda nas mãos de quem te quebra a sua morte Cento e onze tiros Cento e onze golpes Sente o peso da justiça como um calma forte Cento e onze tiros, cento e onze golpes Não mais flores nos campos queimaram os fortes Cento e onze tiros, cento e onze golpes Iluminados pelo fogo e pela luz do forte Cento e onze tiros, cento e onze golpes Cento e onze tiros, cento e onze golpes Cento e onze tiros, cento e onze golpes Por todos os filhos seus que sangram nesse solo Execução, a mão armada, idolatrada Onde toda a voz, toda a voz, toda a voz Que foi calada com o cente, enfim Toda a voz, toda a voz Toda a voz que foi calada com o cente, enfim Ouvi futuros gigantes saudados no chão Futuros gigantes no chão Ouvi futuros gigantes saudados no chão Futuros gigantes no chão Toda voz, toda voz Toda voz que foi calada com o sede, enfim Toda voz, toda voz Toda voz que foi calada com o sede, enfim Toda voz, toda voz Toda voz, toda voz Toda voz, toda voz Toda voz